Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou compartilhar com vocês uma solução para fazer corte reto com esmerilhadeira. Esse é um sistema que eu nunca fiz aqui no canal, ele é diferente, dá um pouco mais de trabalho, mas porém o resultado vale a pena, ele é bem eficiente e também não tem limite de tamanho de corte, você pode aumentar do tamanho que você precisar, é só aumentar o trilho. Eu fiz aqui baseado em uma esmerilhadeira da Black & Decker, não sei se cada marca tem o seu tamanho diferente, as dimensões dos furos dá para fazer a fixação, isso eu não tenho essa informação, mas enfim, isso aí é uma coisa que dá para adaptar, né, é só a pessoa fazer aí o ajuste. Vou deixar também aí informações sobre material que eu usei e algumas medidas e o passo a passo de como foi montado o projeto. Espero que vocês curtem o vídeo, que compartilhem, também eu agradeço a vocês aí pelas inscrições e pelos compartilhamentos, espero também que seja útil para vocês, eu agradeço aí por tudo, pela força que vocês têm dado no canal, é isso aí galera, mais uma solução para nós aí, espero que vocês curtem e até o próximo vídeo, grande abraço, valeu, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto